Olá, Nação Azul 5 Estrela, viemos com as notícias do Cruzeiro, agora são exatamente 5 minutos para as 3 horas da tarde, vamos lá com a notícia, saiu o número de relacionados, o número de jogadores relacionados para o jogo contra a equipe do Vila Nova, né, que será no estádio Obá, Onésio Brasileiro Alvarenga, estádio em que o Cruzeiro vai fazer o seu jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Quem são os jogadores que foram convocados pelo técnico Paulo Pessolano? Foram definidos os atletas, Rafael Cabral e Gabriel Mesquitos são os goleiros. Na defesa foi relacionado o Brock, o Giovanni, Kaique, Luiz Felipe que reaparece na lista do Pessolano, Cipriano, Juan, Juan Santos, né, o zagueiro da base e Zé Ivaldo, esses são os zagueiros do setor defensivo do Cruzeiro para o jogo contra a equipe do Vila Nova. Tivemos aí a novidade de Luiz Felipe e mais uma vez o Pessolano não leva Bidu, será força contato mal, alguma coisa assim, não sei. O meio campo do Cruzeiro, Daniel Júnior, Pedro Castro, o Willio Oliveira e o Garoto Xavier, são os jogadores de meio campo que foram convocados. No ataque, Bruno Rodrigues, Edu, Jajá, Juan, Cristian, Linco e Luvanur. Este é o time que está viajando para a cidade de Goiânia. Vamos ver aí depois a escalação, como vai ser, o Pessolano uma hora antes ele vai colocar a escalação aí, mas hoje à noite a gente já vai com o nosso palpite na live da noite e pode ficar nos esperando que a gente vai com o palpite todo aí e vamos ver quem realmente ele vai levar para campo. A gente sempre tem acertado, né? Vamos a mais notícias. Sócio torcedor chega aí a 70k, que importante, hein? 70k. Cruzeiro tem a terceira maior arrecadação com sócio torcedor do Brasil, hein? Isso é realmente magnífico e maravilhoso para a Celeste mais linda do mundo. Aí em torno aí de mais de 38 milhões, né? O que é importante muito para o Cruzeiro aí, essa arrecadação maravilhosa. Pessolano leva mais de dois jogos de suspensão. Ele foi julgado por pleno do STJD e levou mais um jogo. Ele já cumpriu um e vai cumprir. Amanhã o Varine, que vai ficar no banco de reserva na cidade de Goiânia. Agora, olha uma notícia ruim, né? Alan Rússio cobra 5 milhões do Cruzeiro. Será que tem tudo isso? Mas vamos ver, né? Isso aí é a questão do Alan Rússio. Vamos ver se realmente é esse dinheiro mesmo. E só lembrando para vocês, hoje tem o sorteio da camisa, né? Como foi prometido aqui no Tempo da Bola Cruzeiro GB. A gente vai sortear uma camisa do Cruzeiro. É aquela camisa em que eu pedi para o pessoal que fizesse o Pix, né? No valor de cinco reais. E essa camisa ajudaria a gente a ir no estádio, né? Em Brasília, no Mané Garrincha. E ajudou também a gente a ir no Mineirão. Eu fico muito agradecido. E vem aí mais promoções. Vamos sortear hoje essa camisa com o pessoal que passaram o Pix para o canal O Tempo da Bola. Falou, Sandro Braga, para o Tempo da Bola. Fui, galera! Nação Azul.